Salve galera, aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E dessa vez gente, estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon Sword and Shield Sim, mais um vídeo dessa série de Pokémon que vocês curtem muito E pessoal, hoje o negócio vai ser loucura Vou fazer o que vocês tanto me pediram e que eu tanto queria fazer também Que você já virou pelo título, nós vamos atrás de um Zekron Por quê? Porque nós temos um Kyurem E velho, eu estou muito louco, muito ansioso para poder fazer a fusão desses dois Pokémons Tá certo? Que eu acho que vai ficar um Pokémon muito apelão Mas antes de tudo, eu peço que você deixe seu like Peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Outra coisa, me segue nas minhas redes sociais Link está tudo embaixo também na descrição Link do Facebook, do Twitter e do Instagram, beleza? Bom, vale lembrar que a série está quase chegando ao fim Então se você quiser aparecer aqui no cantinho dos inscritos Lembre-se, mande o desenho lá no meu Instagram ou no meu Twitter É só me marcar, tanto no Instagram quanto no Twitter Não me mande DM no Instagram porque eu não consigo ver, tá certo? Não consigo ver a imagem, por algum motivo a imagem não abre Então me marca no seu Instagram, que é melhor Se você quiser também entrar no grupo do Discord para me mandar Pode entrar também, o link está aí embaixo, tá certo? E bom, se você perdeu o último episódio Vou fazer aquele resuminho disso aí pra vocês O negócio foi o seguinte Vou te falar, galera, que nem eu lembro qual foi Nem eu lembro qual foi Eu tô aqui junto com o Claudio também Porque como eu falei Oi É, como eu falei Hoje a gente vai atrás do Zekron E o Zekron, ele é um pouco chato de achar, Claus Não sei se você sabe Mas o Zekron, ele só spawna de noite, cara O bom é, ele não tem bioma específico Ah, ele não nasce só no deserto Ou no mesa Ou na planície Ou no pântano Não Ele nasce em qualquer lugar, velho Mas só nasce de noite Então isso reduz bastante a chance de encontrar Eu espero conseguir encontrar esse bichano a tempo Porque ele vai ser uma das ferramentas mais importantes Pra gente poder fazer o nosso queridíssimo Kyurem, velho Que tá incompleto, tadinho Tá doido pra ficar completo O que que foi isso? Ah, Charizard Tranquilo Meu filho aqui, ó Hum? Meu filho aqui, ó Que bonito É, parece bastante Dragão igual o pai É isso Bom Enfim Olha só Primeiro passo, ô Claus Ficar de noite A gente tem que concluir isso Ficar de noite Exatamente Ficar de noite Porque É de noite, né Como eu falei Que ele nasce O problema também é Eu não sei Pra onde ir especificamente Eu acho que a nossa função Vai ter que ser Andando por aí Sai andando E tentar encontrar, né Talvez Deixa eu ver O Zecron Você lembra que tipo que ele é? O Zecron Ele é elétrico, né O Zecron É elétrico e dragão É elétrico e dragão Quase que eu acertei Quase que eu acertei Beleza Deixa eu ver Na teoria Ele poderia nascer Ter mais chances De nascer aonde? No deserto? No deserto nasce Pokémon Bastante elétrico? Eu não sei Nasce de fogo, né No deserto Deixa eu pensar Onde que nasceria Bastante Pokémon elétrico? Porque as vezes Tem mais probabilidade De acordo com o bioma Você não acha? Na taiga Na taiga pode ter Na taiga É, mas o problema Que eu acho É que não tem taiga não, amigo Tem sim, tem sim Onde que é? Savana Savana, né Taiga não Savana Ah, savana Beleza Beleza Então vamos aproveitar isso Cadê? Vou previsar que o Kyurem voa Vamos pra lá Eu tenho um iPod ali Chamado treino E esse treino é lá na savana Então eu já vou voando pra lá Você vai voando aí Enquanto isso Vai ficando De noite Vamos esperar Tem aqui negócio, né Eu não sei se vai aparecer direto Se vai aparecer Vai demorar pra aparecer Mas a gente vai ter que esperar Querendo ou não, né Pra conseguir o Kyurem Bom, eu peço que você deixe nos comentários A opinião de vocês Referente ao Kyurem No caso eu quero fazer o Black Kyurem Que é a fusão do Kyurem Com o Zekron Ele fica a versão Black Existe também a versão White Que é a versão com o Hashiran Se eu não me engano Só que Como que é? Reshiram Não, não falei Hashirama Eu falei Hashirama Não falei Oh, senão Senão Não tente me enganar Eu falo de uma galinha Você não tem moral não Ah, para Deixa o meu chame a Pokémon Ele só tem uma asa tortinha Tadinho Não é culpa dele Olha, um Scyther Scyther é OP Beleza Cheguei aqui Agora aquele negócio, né Esperar Esperar Eita, já tá aqui já Rapaz Nem vi você no minimapa É Lizard, né Olha, eu tenho aqui um relógio na minha mão E a noite já tá virando Velho, a noite já tá virando Daí agora É só Esperar, né Eu tenho que mostrar um Pokémon pra vocês, galera Que eu Treinei em Offline Que é um Pokémon que eu quero deixar no time Tá certo Aliás, eu quero ir alternando Sabe De uma partida usar tal Pokémon Na partida usar outro Que no caso É esse aqui, ó O Mamosmine Sim Eu peguei ele Mamosmine Exatamente Já peguei Treinei ele, né Tá aqui Level 100 Ele só não tá com os ataques certos ainda Eu preciso ajeitar tudo isso Mas ele vai ser um que vai ficar no nosso time Pra quem não sabe Mamosmine Ele é gelo E lutador Não Não, lutador não Ele é gelo e ground Gelo e ground Então ele vai ser uma ótima pedida Contra Pokémon elétrico E vai ser uma ótima pedida Contra Pokémon Do tipo dragão Devido ao ataque Tipo gelo dele, né Eu não sei se o Kyurin Vale a pena deixar no time Porque assim A galera vê o Kyurin Como um dragão, né Não vê ele como gelo E vai usar o tipo gelo Vai falhar Daí tipo É uma vantagem pra gente Tá certo E ele tem o ataque Tipo gelo Vai ser contra o dragão Então mano Na teoria É uma boa pedida Mas o Kyurin Também vai tomar dano De Pokémon dragão, né Mas não sei se vai ser tanto Se fosse comparado A tipo gelo, né Mas eu não sei Eu ainda não sei Se eu pretendo Colocar ele Porque Eu fiz alguns testes Em offline Tá certo Não aqui no servidor Nem o mapa fechado Que eu consigo criar, né Porque a gente tá no Minecraft A gente pode criar modos infinitos Pra fazer testes infinitos E nele mano Quando eu vi que o Kyurin Não é tão Eficiente, né Eu queria fazer ele mais Por gosto Porque é um Pokémon Que eu queria ter Desde o início Desde quando eu descobri Esse Pokémon, né Que foi lá no anime Do Pokémon Black White Na temporada do Black White Que eu vi ele lá Vi o Rashidun Vi o Kyurin Eu falei Mano Eu preciso Desse bicho Eu preciso Desse bicho Em algum jogo E o Minecraft Proporcionou isso pra gente Mas o Minecraft É sensacional Então Ah, acabei de lembrar O Pokémon que a gente conseguiu O que a gente fez No último episódio Foi esse rapaz aqui O Buzzhole O Buzzhole Que é uma ultra bicha Que foi pra dimensão Do ultra bicha Então se você perdeu O baralho assist Se você quiser saber Como que faz pra ir pra lá Se foi difícil Da gente ir pra lá Beleza Então vamos lá O que você tá falando Eita, que bicho feio Esse é minha ultra bicha Esse ultra bicha Que bicho esquisito Shook Tree Ele tem cara De ser de grama, né Ele é elétrico Eu não sei de onde Você tirou grama É, porque tem tree No nome dele Tree é árvore, entendeu Ah, meu Não Ah, ué Tem todo sentido Você não Tá grifando o mapa, né Safado Eu não Só pra prender você Grifador de mapa Tá certo Ainda assim De um Tua equipe máquina Ô meu Deus do céu Tá danado Ah, daqui Não se gosta Isso aqui Não vou falar em nada Eu vou esperar Anoitecer mesmo Tô com meu relojão Aqui na mão E Eu não sei É, eu acredito eu Que vai ter mais Probabilidade dele Nascer Aqui nesse bioma Porque É bioma De savana De savana Nasce bastante Pokémon elétrico Nasce um pouco De pokémon de fogo Também Por exemplo Cindaquill Deixa eu ver quais mais Acho que só o Cindaquill Nannitales Não Nannitales Nannitales Nasce aqui também Nannitales Nasce Gubbix O Torte Que nasce aqui também Girafarigui Girafarigui É elétrico Que eu tô ligado Então Que nasce bastante pokémon Acredito eu Que aqui vai ter Uma chance maior Dele aparecer Do que eu ir lá Tipo Nossa Olha esse tamanho Esse pediote aqui Nossa senhora Mano Ele é shiny Que lindão Ah não vou conseguir Acertar ele Acho que eu mato ele Será que dá pra você chegar Ah mas eu tenho o Kyurem Eu consigo chegar nele sim Não que eu mato Não Eu quero matar ele Eu quero testar meus poderes Tá bom Vai Incineroar Acertei Nossa Vou cair lá embaixo Beleza Eu não sei se eu fiz Uma ótima escolha Com o pediote Verso o incineroar Mas A gente vai Vamos testando né Deixa eu pensar Qual ataque Eu poderia usar Pidiote Incineroar Pensa 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 Menino Goxo Pensa Ele é voador Tá Então seria uma boa pedida Eu usar ataque elétrico Então eu comecei com o Pokémon Errado né Comecei com o Pokémon errado Então vou trocar pro Jouton Então separei que não me dê Não me dê hit kill Ah Jouton Beleza Não deu Ótimo É nossa então Acredito que seja nossa Descarga Thunderbolt Thunderbolt Que é mais forte Nossa já foi Já foi Beleza Contra o Jouton Tá GG Thunderbolt E levamos Pidiote Easy Squizy News Pra matar Oi Que bonitinho Só fui eu Um coração e meio Sabe que eu te amo né amigo Sabe que eu te amo Eu sou muito fofo né Pode falar Muito fofo Ele não fez eu cair Mano Que bonitinho Que bonitinho Tá Ótimo Tá anoitecendo Agora Vamos ver se a gente vai dar sorte De conseguir encontrar ele Na primeira noite né Bom eu espero que a gente não seja tão azarado Eu acho que a gente não vai ser tão azarado Porque pelo menos eu Encontrei um Cosmog Shine Eu já encontrei O Xerneas né O Xerneas Como você gosta de falar Xerneas 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 Apesar de que não spawnou no mapa Ele tava preso no laboratório Tadinho Mas eu salvei ele Então Acredito eu que a gente tem a sorte De encontrar de primeira O nosso queridíssimo Zekron E Já vou logo avisando Eu não vou fazer a fusão do Zekron Nesse vídeo Por um seguinte motivo A gente tem que fazer um outro item Pra fazer a fusão deles acontecer E esse item é um pouco chato de fazer Por isso Eu vou fazer com vocês Tudinho Beleza A gente vai testar Vamos ver certinho Bom Até agora nada Você acha que seria bom Antes de se separar E procurar pistas O Cláudio Acho melhor Viu Porque ficar junto Não rende nada É É bom que a gente vai carregando Outros chunks Daí tem mais chance Do Zekron Aparecer pra gente Tadinho A gente tem que aproveitar Essa situação É quantos minutos Que dura a noite Aqui no Minecraft 10 minutos? 7 Não é 8, 7, 8 Por aí Não sei amigo Não sei Então a gente tem na teoria 8 minutos Pra tentar encontrar o Kyurem Eu já andei pra O Kyurem O Zekron Deixa eu ver Então eu vou andando pra cá E como eu falei Tem a versão black e white Então o Mace tá copiando eu Tá querendo fazer um Kyurem também Ô Gox vem cá Volta aqui no Poké Centro E vai lá procurar Pra aquela Savana Que é mais fácil Que você ficar procurando por aí É realmente Porque eu tô no meio de uma Plains Aqui não é mais Savana É Vem cá Vamos se dividir certinho Vem aqui no Poké Centro É verdade É verdade Deixa eu ver Plains ainda Deixa eu ver Plains É Por enquanto tá Plains Acho que pra cá já é Savana Deixa eu ver Ali Ali vai ser Savana Por causa que tem a cor diferente Aqui ó Savana Ok Savaninha Belezinha Tranquilinha Bonitinha Não não vem aqui Oi Cadê você Isso Ah tô te vendo aqui Voando Ó Como dividir assim Você vai pra lá E eu vou ir pra aqui ó Pra que você lá daqui ó Tá pode ser Então eu vou pra cá Tá certo Isso Vou andando Vamos ver quem vai ter mais sorte Do Pokémon nascer mais próximo Você vai dizer eu e você Eu acho que nesse negócio Eu não tenho sorte velho Realmente Ah você veio falando que você é sortudo Então não sei hein Assim Eu sou sortudo Na característica do bicho Agora Não sei se eu vou dar sorte De nascer perto de mim Eu também preciso contar com a sorte Pra que ele nasça Aliás ele Nossa Eu só tenho Ultra Ball Não tenho nenhuma Dusty Ball Ah tenho sim Tenho sim Tenho 29 Dusty Ball Eu tenho um Master aqui também GG então Eu tenho que testar minha sorte Pra ver se eu consigo capturar ele Com a Ultra Ou com a Dusty Ball Porque eu tô com 6 Master Ball E eu não quero gastar essa belezinha Não quero Porque vai que tem algum outro Pokémon Que a gente precise né Então Eu não quero gastar tudo né Eu tinha bastante interesse Em tentar achar um Diox Mas eu não sei se alguém tem Você sabe Diox Acho Não sei Acho que não Ô Gox Ah Olha quem tá aqui no meio das árvores Não Não é possível Fala pra mim que eu não sou sortudo Vai falar Não Não é possível Ai sai Pokémon Sai Watchdog Sai agora você também Drilloff Calma Calma Não sei onde você Pera Não Não mentira Que ele apareceu mano Aqui ó Não Bem perto do Girafarig Ainda Não Nossa Tá aqui Pera Isso aqui mesmo Eu não sou como Ele é muito escuro Olha o tamanho da criança ali Olha o tamanho Do bicho Meu Meu Deus Não é que ele aparece mesmo Caraca Tá Eu tenho 5 Masters Se você quiser Eu te empresto Mas você devolve depois Não Mas aí vai ter o mesmo Pô Tá Cadê Eu taquei Mas eu não tô conseguindo enxergar Será que ficou Nossa Fiquei com medo Achei que tinha ficado Olha eu vou gastar todas as minhas Duas Que bom Não tem problema Até entrar Vem pra cá garoto Vem pra cá Aí agora eu consigo ver Deixa eu ver 1 2 Ah 2 Tá Calma Eu vou gastar tudo mano Não tem problema em gastar tudo Depois eu consigo Eu vou até emprestar uma aqui né Preciso não amigo Preciso não Pode ficar Meu Deus do céu Eu quero Vitorio Zecron contra o Skipol E tal Eu caso Eu não acredito Eu quero Vitorio Eu quero Eu quero Vitorio Mentira Eu tô falando Eu não dou sorte Na hora de achar Mas na hora do Pokémon Vim Diz se o menino Não tem sorte Diz Nossa senhora Velho Calma que eu preciso Ver Eu preciso ver Esse bichão Cadê Cadê o menino Zecron Mano Que Pokémon Insano Cara Olha o tamanho De esse bicho Nossa senhora Meu Deus Eu lembro muito dele No Pokémon Black White Velho Ele era muito zica Dá pra voar nele? Ah Dá pra voar Adeus Estou indo embora De Zecron Ele fica todo estranho Voando ali Tipo Ele fica Não Nossa eu caí na água Ele caiu Sai Vai Zecron Ah Beleza Beleza Agora Agora Vamos pensar Teorizar Como será Que ele vai reagir Com o nosso Queridíssimo Kyurin Aliás Eu queria saber Por que o Kyurin Tem essa Peculiaridade De fazer fusão Com o Zecron Aliás Isso acontece no anime Cleo Klaus Pelo amor de Deus Sim É como o nosso anime Meu querido amigo Como que sou Tipo O Kyurin É como se ele fosse A terceira metade Entendeu Então o Kyurin É incompleto Isso Daí a gente vai precisar Desse rapaz Com esse rapaz Pra poder fazer A versão completa Isso Nossa Mas o Zecron É bem Mais Bonitão Do que o Kyurin Ele parece uma galinha Ele parece uma galinha Ele parece um dinossauro Velho Ele parece um dinossauro Ele parece um dinossauro Ele é um dinossauro rex Com aquelas patinhas pequenininhas Não Uma galinha Não Galinha Galinha não voa amigo Aqui ó Ele voa Galinha não voa Galinha é plana Planar é diferente Mano Eu tô muito Olha que Pokémon Zica Velho Ele vai ficar muito sinistro Zica é esse daqui Muito louco Na hora de fazer Nossa O cara tem um Dark Kray Dark Kray Acho que é Dark Kray Não Dark Kray Não Acho que é Rai É O Ash fala A Então é A E eu acho que é A Pelo menos É porque Ray Ah Não Ray não é não Ray é como se fosse Y É Rai mesmo Tá certinho Tá certinho Eu tive que pensar em Neverland Aqui pra fazer toda a teoria Aí É só Ray Y É Tá vendo Mano Tô muito contente Vou até colocar ele aqui de novo Agora Será que se eu fizer a fusão Deles dois E eu me arrepender Eu consigo meio que tipo Ah Desistir E desfazer Acho que não Ah mano Eu não sei Deixa eu ver os ataques que ele veio Calma aí ó Sumário Ele é elétrico e dragão Não pera Dragão e elétrico Movimentos Quem usa de Dabra Tá Ele veio com o Dragon Claw Ele veio com o Zen Red Boot Ancient Power E Thunder Fang Legal Ah não veio muito não É só não veio Ele não tem o level alto né Esse seu bichão aqui É level 100 Level 90 Falta um Eu tenho o Handicade aqui Pra deixar o nível 100 Por quê Eu até ia testar nele Mas esse bicho é muito poderoso Acho melhor não Acho que tem nível menor ali Pera aí Você tem algum com o level 70 80 Pra testar esse poderosão aqui Esse rapaz bonito 80 Deixa eu ver Nível 90 Serve? Olha eu não sei Mas vamos ver né Se tiver fraqueza contra dragão Melhor ainda Só pra ver os poderes mesmo dele Então 90 Acho que eu tenho 80 Tenho 80 Beleza Então Passa pra cá Passa pra cá Que eu já vou dar uma surra Espero eu Não sei se ele é forte Olha quem é Um Abisol Legal Curiosidade Mano Acho engraçado o Abisol falando Ele dá tipo um Abisol Ele é brava né Deixa eu ver Eu não sei qual é a fraqueza de um Abisol Então eu vou atacar com Abisol Ele é dark Vou te mostrar uma coisa bonita E sim Ele é dark Abisol é dark Então Abisol Deixa eu pensar Qual ataque eu poderia usar No queridíssimo Abisol Abisol tem mega também Se não me engano O que você acha que eu vou te mostrar aqui agora? Vou te mostrar a mega evolução da Abisol Isso aí meu irmão Tá Deixa eu ver Eu vou usar Isso aqui Dragon Clown Meia Olha o tamanho dele Tem pokémon que diminui com a mega evolução Esse aqui ficou como? Giga Nossa Tá enorme Olha o tamanho dele Fica bonitão mano Tá Vai Zecron Faz seu nome Zecron Você é lendário Boa Oi Foi bom hein Você vê Com ataque elétrico Fumfa bem Tanto É Vale mais a pena Usar ataque dragão velho É Vai esse aqui mesmo Beleza E Derrotamos Boa Agora veio esse bichão aí Que eu não quero não Eu tô com pena do queridíssimo Zecron Ai ai Bom gente O vídeo ficando por aqui Conseguimos Tivemos sucesso A minha teoria tava certa A Savannah Realmente Tem mais chance Dá mais chance dele aparecer Já que ele tem elétrico No DNA dele Então isso é muito bom Apareceu de noite mano GG Conseguimos capturar O nosso queridíssimo Zecron E em breve Teremos a fusão Entre Kyureen E Zecron Vamos fazer o Black Kyureen Meu Deus Tô com medo Com medo Tô emocionado Tô ansioso Espero que vocês também estejam É isso Muito obrigado a todo mundo que me assistiu Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Tudo nessa Valeu Falou e fui Tchau